Preso suspeito de matar a namorada, espancada na cidade de Campo Maior. Esse feminicídio que eu falei pra vocês no início do programa e que a gente vai mostrar agora. O caso chocou a população não apenas de Campo Maior, mas a população de todo o Piauí, devido a tamanha brutalidade na... Nesse ato! Olha só, policiais atenderam a ocorrência e relataram que havia sinais de luta no local e ao lado do corpo havia uma barra de ferro. Francisco Filho é quem traz mais informações pra gente. Espalha pra geral, Rafael. A polícia civil conseguiu prender um homem identificado como Jonas Mendes, lá no município de Campo Maior, município ao norte aqui da cidade de Teresina. Ele é o principal suspeito de ter matado a sua própria companheira no último dia 7, segunda-feira. No final de semana houve uma festa, eles brigaram e ela por receio, temendo sua vida, ficou até segunda-feira na casa de uma prima. E na segunda foi em casa pra quem pudesse pegar seus pertences e ir trabalhar. Ao que tudo indica foi o momento em que encontrou o suspeito do crime. Quando voltou na segunda-feira para a residência, os vizinhos ouviram uma discussão e ela desapareceu. Não apareceu para pegar os filhos em um reforço escolar. Os vizinhos arrombaram o imóvel e já encontraram a senhora Lia Raquel, de 35 anos, morta. Ao lado dela, uma barra de ferro. A investigação iniciou logo que a polícia viu, tomou conhecimento do crime, se deslocou até o local e foi verificado que já havia a polícia militar, já havia isolado. E aí acionamos a perícia, de pronto foi constatado que havia violência, então não se tratava de uma morte natural. E passamos a diligenciar no sentido de descobrir e apontar um suspeito. As suspeitas começaram a recair sobre o companheiro da vítima. Polícia militar, polícia civil começaram a fazer as diligências e ele foi encontrado em um matagal, lá mesmo, naquele município. Ele se manteve calado e se apresentou em seguida também com advogados. Tudo leva a crer que realmente ele foi o causador desse crime que configura feminicídio, mas a polícia ainda segue fazendo as investigações. Ontem à tarde, colhemos alguns depoimentos e foi confirmado a suspeita que recaía sobre o companheiro da vítima. Apresentamos pela prisão o que foi deferido pelo juiz, com o parecer favorável do Ministério Público. E logo em seguida iniciamos também a diligência no sentido de localizá-lo. Isso estava acompanhado dos advogados, nesse silêncio, e falaram somente em juízo. Foi mais um caso de feminicídio no município de Campo Maior, que de certa forma chocou aquela cidade. Legenda Adriana Zanotto